Música Qual que é a estratégia galera do vai doido? A gente tem que colocar o bloco e ir no doido Essa é uma estratégia do Skywatch, tá vendo o Mike ali ó, Mike me observa Vem doido, vem doido Tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido Viu galera, funciona Porque se não estivesse doido, ninguém teria me matado Tô aqui a cara ali Vou doido, vou doido, vou doido, vou doido Tô sim, vou doido de nem a cara não Foi sem querer, mas tô doido Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Vamos doido, vamos doido Vai doido, não tá aí eu não Vai doido vai doido vai doido vai doido eu acho que foi mais doido que não agora ta vendo aquele outro cara eu vou doido, da licença Mike é meu doido ta vai vai doido vamo doido vamo doido vamo doido pek eu acho que eu vi você não viu não vai 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 ih rapaz agora ele viu ta fudaima ta fudaima vamo doido vamo doido vamo doido que doido af буду ta funcionando galera eu juro eu sei que você parece muito mais mas vem doido vamo doido vamo doido vamo doido vamo doido vamo doido vamo da sihhhhh東西 Vamo doido, vamo doido, vamo doido, vamo doido Pensa não, vai doido Não pensa não Vai, vamo tacar enderping naquele cara Vai, vai, três, dois Vai, 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 a gente tem que finalizar doido Vai Três, dois, um e vai Vem doido, vem doido, vem doido, vem doido, vem doido Sai daqui eu morrer a zona Vamo doido, vamo doido, vamo doido Vamo doido, vamo doido Vamo chabranda Tinha outro cara que vai Tenta carache Não, tira mais dois Cê falou que tira só mais dois Não, meu chat, tira só mais dois Vai moço, confio em você Bota a CNTZ aí em volta Só tem uma Chega um pouco pro meu lado, chega um pouco pro meu lado Vai moço, confio em você Tá vendo, Mike? Eu vou doido Vai doido, vai doido Cê não vai fazer, cê não é louco Vai moço Meu Deus Chão, bro Vai pé aqui O cara foi tão doido que morreu Só devia ser morreu assim Então galera, a gente tá aqui no Sky A Junto com o nosso pack E galera, esse vídeo é pra provar uma coisa Sabe o que é pra provar, Mike? Ah não, fala Que quando a gente é ban outro nível É mesmo, é mesmo, é outro ban outro nível mesmo Galera, virou meme, Mike Virou meme essa coisa de quando é ban outro nível Virou meme, galera Ó, 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 ó Já entrei no servidor, ó Quando, ó, ó Quando o cara é ban É o que? É outro nível Ih, rapaz, tem um... Ó, acabou, acabou, acabou Já meti meio todo mundo Já meti... Ó lá a galera já quitando o servidor Ó a galera quitando o servidor Rapaz, tem um cara aqui Ninguém vai quitar o servidor, não? Ih, rapaz Ih, matei um, moço O cara é... Quando é bom outro nível Aprende, ó galera Quando é bom outro nível, ó Aprende, ó Meu Deus, quase Vamos acertar se ia ser bom, hein Mike, tem um time do meu lado Galera Tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando Mas não consigo provar pra vocês Que quando é bom outro nível Quando o cara é bom Ele tá despercebido nem outro nível, não Ó, quando é bom outro nível Matei um Quando é bom outro nível Matei dois Cê matou dois? Quando é bom outro nível Quando é bom outro nível Cês tão entendendo, não Olha lá, matei dois Quando é cara é bom outro nível Ai, que susto, que susto Que susto, que susto Xabral Quando é bom outro nível Ih, rapaz Pega aqui que eu vou te mostrar Quando é bom outro nível Ah, Mike Mas sabe qual é o meu nome? Outniv 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 O seu nome é quando bom Sabe qual que é o seu nome? Ah O seu nome é quando sou bom E o meu nome é Outniv É É Outniv Galera, eu vou falar a estratégia do quando o cara é bom Outniv Outniv Quantas vezes a gente falou quando é bom Outniv Quantas vezes a gente falou quando é bom Outniv Quando o cara é bom Outniv Quase Quase que cê canta Quase cê canta Quase cê canta O cara não matou não O cara é um bobo Sabe porque o Mike não morreu galera? Sabe porque eu não vou morrer agora? Por que? Porque eu sou Outniv Aquele cara não é Outniv Aquele cara não é Outniv Tu vê que é o cara lá? O cara é bom Outniv Aconteceu Se o cara é bom é Outniv Quando o cara é bom Outniv Calma ai Eu vou provar porque quando o cara é bom Outniv Eu vou provar pra você quando o cara é bom Outniv Calma ai Explica pra vocês em poucas palavras Quando o cara é bom Outniv Eu até sei o que eu ia fazer meu deus Quando o cara é bom é Outniv Mas quem sabe no quando o cara é bom Outniv Entendeu? Sim Todas vezes a gente falou quando o cara é bom Outniv Vamos lá então Agora vamos colocar aqui uma coisa que a gente prova que quando a gente é bom é Outniv Tô com medo Galera, quando o cara é bom Outniv É mesmo Por que? O senhor até fechou O cara é Outniv Ai ai Vamos pro próxima partida Última partida Mike Será que a gente consegue ganhar essa Mike? A gente tem que ganhar Eu acho que eu consigo Nossa Tomara moço Tomara eu tô com você Vamos lá então aqui Você tá me apoiando? Tô Tô te apoiando Tô te apoiando Sabe por que eu vou te apoiar? Por que? Sabe por que é meu nome? David de apoiador Pilastra Você aposta quanto que eu faço ganhar um humano agora e faço uma LG? Eu duvido Você duvida? Eu aposto quinzão Quinzão? Se eu te ver na BGS eu te dou 15 reais Tá gravado Vamos lá então Galera Vocês ouviram Mike pediu E eu... Vocês ouviram mesmo Vamos lá então Vamos lá Mike Pra você Pra você Pra você Pra todo o Brasil Você vai cair na ilha Rapaz Nossa Nossa senhora Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Eu fiz Galera até cheguei em gasgar Então comemoração que eu fiz Eu fiz uma curva Mike Você não tem noção Não é humana O cara é muito sortudo Enquanto você vai tirar sua roupa pro homem O cara Você vai levar uma flechada Vamos ver Até agora ninguém fazendo comemoração Mike Todo mundo pensando aqui na vida Nossa que sorte Eu não vou bater nesse homem não O que está mais nesse homem Vou ficar aqui com ele Vou dar um pedaço de pão pra ele Eu estou fazendo com o direto Predator Mike Oh Mike tem uns caras fazendo O que você está fazendo Mike? O que você está fazendo Mike? O que você está fazendo Mike? O time do 2001 Ele tá voando Ele foi a... Eu fiz o que eu amando pra ele Já que ele não ta fazendo A galera fazendo aqui Acho que a galera vai fazer um aqui Tem 3, olha isso O cara lutando aqui O outro tava na espreita esperando Olha o cara fazendo canje de TNT Olha o Lucas Soro Olha tem time de 2 pessoas Olha o cara tá com enderpeel Acertou Bora ver Olha o Lucas fazendo canje de TNT Boa sorte Lucas Lucas Soro? Será que ele tá desidratado? Meu Deus O Seninha só deu um maninho O Seninha só deu uma papete exata Pegou aquele papete E mandou na cara dele Tem outro cara fazendo canje humano O Lucas Soro de novo Mike, você é louco? Ai Deus Mike, você é louco? Olha o Lucas Soro Mike fazendo canje de TNT Deixa eu ver o Lucas Soro Vai o Lucas Soro Esse aqui é o Anderpeel Ele é muito bonito não Mas vai Vai, vai, vai Ó, ele é poderoso hein Ó, ó Nossa, esse aqui é o Anderpeel Tá parecendo um sanduíche Que é se você compra na esquina Vai, vamo, 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 vamo Vai, vai, vai Ó o cara tá com enderpeel no meio hein Lucas Soro, é só o seu momento Vai, vai Lucas Soro Vai Lucas Soro É agora, é agora É agora Eu acho que eu não ando a 10 metros Meu Deus Ó, ó, ó Ó, Xambrou Ó Boy Líber Ó Believer Nossa, é o Lucas Soro Nossa Mike, um cara tá com enderpeel aqui do lado Mike, enderpeel aqui do lado Mike Aqui, 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 aqui Ali, Mike, tá cando suave na gente Mike, tem um outro cara vindo do outro lado Mike Meu Deus, pera que tem água aqui do lado Aciona, pera que, aciona, pera que Aciona, pera que Aciona, pera que Acionei, acionei, acionei Aqui, eu pulo lá, aqui, eu pulo lá, aqui Pula, Mike Acionou, acionou, bugou, bugou, bugou Acionou, acionou de novo Acionou de novo Ok, isso é bom Mas o cara tá vindo braçando de mim Aciona, pera que, aciona Pulei, pulei no buraco, Mike Meu Deus, acionou Matou 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 até ele Que não tinha nada a ver Por que você morreu O cara que tá do nosso lado Ficou até olhando assim, né Que eu não sei nem o que faz Tipo, eu tô na água Eu fui lançar Como é que eu fui lançar Outro mapa de Skars Que do lado Não deu muito certo Deu muito certo